Música Tudo o que uma obra precisa tem aqui. Ferramentas manuais como alicates, chaves, trenas, ferramentas elétricas, equipamentos de segurança como luvas, botas e capacetes. Mas se você achou a variedade grande e ainda não conheceu o estoque da marca guardado nessas prateleiras. A loja começou pequena mais de 40 anos atrás, em 1977, vendendo parafusos de todos os tipos. Logo, os donos perceberam que havia também procura por outros itens. Ao longo dos anos, a linha de produtos foi crescendo, crescendo, até chegar em 30 mil itens que estão espalhados por esses corredores. O Elton, que desde os 14 anos trabalha na loja da família e hoje administra os negócios, conta qual o perfil dos clientes do balcão. Nós temos o consumidor final, uma grande parte é o consumidor final, e outra parte também é o profissional liberal, que são os serralheiros, marceneiros, vidaceiros, profissionais que precisam do nosso material para fazer algum tipo de serviço, instalação, bastante empresas de instalações, manutenção industrial. O bom é encontrar tudo em um único lugar e voltar para a obra com todos os itens da lista. Os clientes também podem fazer as compras pela loja virtual, que oferece produtos exclusivos, como a linha praia e piscina. O sucesso rápido do e-commerce surpreendeu. Nosso e-commerce a gente começou há dois anos, tivemos dificuldade no começo. Há um ano ele está efetivo, há um ano ele está com a nossa loja no ar, e hoje ele representa 30% da nossa venda, nosso faturamento, e a ideia agora é a gente subir isso aí para ele ficar de igual a igual com a nossa loja. Então, o e-commerce ia ser 50% das vendas que a gente tem até o final do ano. Outra ferramenta que tem despertado o interesse dos clientes é a gravação de vídeos nas redes sociais da loja. Os seguidores do canal podem tirar dúvidas sobre como usar os produtos de forma prática e didática. A gente começou bem amador, né? Porque a gente viu uma deficiência, uma carência dos clientes em entender os materiais que a gente vende, em saber usar, em saber aplicar. Então nós começamos fazendo os vídeos de maneira bem amadora, né? E aí agora a gente está aumentando, a gente já fez uma salinha de um estúdiozinho, e estamos tendo bastante pedidos de vídeos, né? E tem sido bem legal, tem um retorno bem legal aí com os nossos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho